A campanha de vacinação nos Estados Unidos estabelece uma marca nesta terça-feira. De acordo com a Casa Branca, metade da população adulta vai estar completamente vacinada até o final do dia contra a covid-19. Mais de 60% dos adultos, que no total corresponde a cerca de 160 milhões de pessoas, receberam pelo menos uma dose de uma das três vacinas autorizadas no país. Após um lento começo no final de 2020, a campanha de vacinação em massa foi acelerada pelo governo Joe Biden. O presidente tinha estabelecido com meta 70% dos adultos imunizados com pelo menos uma dose antes da festa nacional de 4 de julho, mas a campanha se desacelerou. O grande número de céticos e indiferentes é o maior motivo para a diminuição do ritmo. Ainda nesta terça-feira, a Moderna anunciou que sua vacina é altamente eficaz em adolescentes entre 12 e 17 anos após os resultados completos dos ensaios clínicos. A empresa de biotecnologia americana afirmou que planeja apresentar uma solicitação de autorização do uso de sua vacina para esta faixa etária no início de junho aos órgãos reguladores ao redor do mundo. Outra vacina da Pfizer-BioNTech já foi autorizada para adolescentes em vários países, entre eles e os Estados Unidos.